Conhece teus desejos do que pede o teu olhar A nossa história vai ter outra chance, eu sei, você vai ver Se correu pra outros braços foi pra morrer de saudade Ele não vai ser metade do que eu fui pra você Se comparar vai ver que a pessoa acerta pra você com todos os seus erros E acerto sou eu, tá na cara que sou eu Sou bem mais que o seu fã e se quiser amanhã mudo até minha agenda Meu maior compromisso é você E a gente se encontra de novo pra matar de inveja o povo Que tentou nos separar, nos separar E dessa vez vai ser pra sempre, ninguém mais separa a gente Vão nos ver só no altar Se comparar vai ver que a pessoa acerta pra você com todos os seus erros E acerto sou eu, tá na cara que sou eu Sou bem mais que o seu fã e se quiser amanhã mudo até minha agenda Meu maior compromisso é você E a gente se encontra de novo pra matar de inveja o povo Que tentou nos separar, nos separar E dessa vez vai ser pra sempre, ninguém mais separar E dessa vez vai ser pra sempre, ninguém mais separa a gente Vão nos ver só no altar E a gente se encontra de novo pra matar de inveja o povo Que tentou nos separar, nos separar E dessa vez vai ser pra sempre, ninguém mais separa a gente Vão nos ver só no altar